Oi, eu sou a May do Chá de Prosa e nesse vídeo eu vou contar pra vocês as melhores... Oi, eu sou a May do Chá de Prosa e hoje a gente vai conversar sobre as minhas melhores leituras de 2020. E pra começar, assim gente, ano novo, cabelo novo, raspei, cansei, é isso. Eu sei que vai ter algum comentário falando, você raspou o cabelo? Sim, eu raspei o cabelo. Não aguentava mais, tem que deixar crescer, descobrir que não é mais pra mim e raspei. Tô muito feliz assim, gente. A Libertador é uma delícia, já tinha raspado antes. Se você acompanha o canal, você já tinha visto há alguns anos que eu tinha o cabelo raspado. E voltei pra ele e me sinto muito eu mesma com esse cabelo. Eu tenho uma super novidade pra contar pra vocês antes da gente começar a falar sobre os melhores de 2020, que é, agora além do canal aqui no YouTube, nós também temos um canal lá na roxinha, onde o pessoal faz lives. Eu não posso falar o nome aqui, senão o YouTube vai diminuir o alcance do meu vídeo. Mas você me encontra lá na roxinha como arroba May Mortari, que é o mesmo endereço que eu uso em todas as minhas redes sociais. O editor vai colocar aqui na tela pra vocês. Vocês me encontram lá, eu tô fazendo lives quase todos os dias pra gente ler junto e conversar. Tá sendo maravilhoso em duas semanas de lives. Estamos chegando agora em mil seguidores e eu tô muito feliz com isso. Esperei juntar um pouquinho de material pra poder convidar vocês pra ser parte disso também. E pra poder ler junto comigo e conversar e papiar e jogar. Enfim, eu tô amando aquilo e eu conto muito com vocês lá também. Além disso, estamos entrando agora na próxima fase da nossa leitura conjunta aberta aqui do Chatprosa. E nesse semestre nós vamos com o tema Volta ao Mundo em seis livros. Vamos ler livros de continentes diferentes. O link para a explicação pro vídeo inaugural desse projeto vai estar aqui embaixo na descrição. E esse mês nós estamos lendo As Mil e Uma Noites. Vem ler com a gente porque vai ser muito legal. Tem uns grupos no Telegram, Discord, enfim, tá tudo aqui embaixo. E eu também troquei de cenário, né gente? Eu estou gravando agora no meu quarto. Vocês não têm mais a minha estante de fundo. Mas vocês veem agora o ambiente onde eu passo a maior parte do meu tempo. Ali onde eu trabalho e faço as minhas lives. E aqui é o ambiente onde eu mais amo da casa. E eu achei que seria bom trazer o canal pra cá. Eu vou trazer os livros lá na estante da sala todas as vezes que eu precisar mostrar pra vocês. Mas estamos agora aqui nesse novo ambiente. Então vamos agora pras minhas melhores leituras de 2020. Eu separei quatro categorias de leituras pra vocês. O melhor conto, o melhor livro clássico, o melhor livro contemporâneo único e o melhor livro contemporâneo, que é parte de uma série. Assim tem um pouquinho pra cada um. Eu sei que tem gente que gosta de série, tem gente que não gosta. E desse jeito vocês têm indicações de leitura pra todos os gostos. O melhor conto que eu li em 2020 é um conto que não existe em edição física, mas eu tenho ele no meu Kindle, que é A Noite Cai, escrita pelo autor nacional Camila Cerdeira, que é uma pessoa maravilhosa, que trouxe pra gente esse conto de fantasia totalmente brasileiro. Ele conta a história da Ana e da Cecília, que são irmãs bruxas Yorubá. E elas têm o poder dela, a magia delas, trazida pelos orixás dela. Então, é assim, é algo que eu nunca tinha lido de fantasia e eu fiquei completamente encantada. Foi um conto que eu li em um dia só. Eu li ele na maratona de Halloween e ele foi uma leitura incrível. A Ana e a Cecília, elas são essas bruxas. E daí a Ana, um dia, precisa ficar até tarde na faculdade fazendo um trabalho com a crush dela. Quando, de repente, aparece um lobisomem. E aí elas entram meio que numa missão e elas precisam passar por sete igrejas, elas duas juntas, o cunhado e o lobisomem, pra poder livrar esse lobisomem da maldição pra que ele possa ter uma vida boa. Cara, é uma história muito legal, uma história super dinâmica. A Camila mandou super bem nessa história. E foi o conto que me fez conhecer esse autor nacional. Ele tem muita representatividade na história. É, assim, o tipo de coisa que eu gosto de poder recomendar pra vocês, porque vocês sabem como eu ligo pra representatividade nas histórias. E esse conto, ele é... É o tipo de coisa que eu falo, gente, leiam, porque é uma leitura rápida. Você consegue ele super baratinho na Amazon, no Kingdom Unlimited. Você lê em um dia e você se sente completamente apaixonado por esse universo, trazido por esse autor nacional, que tá demonstrando aí um potencial maravilhoso. Eu tô esperando mais coisas dele pra poder ler assim que tiver. Estarei lendo também mais coisas pra recomendar pra vocês também. E fica aí essa minha recomendação de melhor conto lido em 2020. E vamos agora pra segunda categoria, que é o melhor livro clássico. E pra esse aqui, quem tá no nosso grupo de leitura conjunta, com certeza já sabe de que livro eu tô falando. Eu estou falando do Molo dos Ventos Uibantes, da Emily Bronte. Que foi um livro que nós lemos em setembro, juntos. E eu fiquei completamente fissurada por essa história. A edição que eu tenho é essa daqui de clássicos de Bolso das Águas. Foi traduzido pela Adriana Lisboa. Ele é um livro gótico que se passa na Inglaterra e conta a história de uma família que mora no meio do campo, E um determinado dia, o pai da família encontra um menino, um menino que é descrito como cigano. E a gente discutiu muito isso na época, porque cigano era uma expressão extremamente racista e xenofóbica da época. E isso demonstra também o tipo de personagem que ele era e o tipo de preconceito que ele sofria dentro dessa família. O Heathcliff foi esse garoto trazido aí pelo pai, que não tinha nem sobrenome, ninguém sabia de onde ele tinha vindo. E ele começa a viver com a família. Só que a gente vai ao longo da história vendo os anos se passando e a amizade que ele cultiva com a Catherine Earnshaw, Que é a menininha da família, eles ficam muito amigos e ela é a única pessoa que trata ele bem. Ele se apaixona pela Catherine Earnshaw, mas como ele não tem nem sobrenome, nem família, E ela é de uma família rica, é muito difícil que o relacionamento deles vingasse. E acaba não vingando o que engrena em toda essa história aqui, que é uma história sobre ódio, uma história sobre vingança. É uma história muito pesada, que muita gente acha que é um romance, mas que não é. Ele é uma história sobre sentimentos muito ruins e uma história em que você ama a narrativa e odeia todos os personagens, basicamente. Eu amo odiar todos os personagens desse livro. E esse livro foi uma leitura 5 estrelas maravilhosa que eu leria várias e várias vezes, marquei várias passagens. E nós temos aqui no canal tanto o meu vlog de leitura do Bom dos Ventos Livantes, Como também a nossa live de discussão dessa leitura, os dois estão salvos aqui no canal. Mas vamos procurar na playlist dos 6 clássicos em 6 meses, que foi o nosso projeto de leitura conjunta do semestre passado. Você vai encontrar tudo o que você quiser saber sobre esse livro que me encantou demais, Se tornou um dos meus clássicos favoritos da vida, um dos meus livros favoritos da vida e o melhor clássico livro de 2020. Passando agora então para a categoria livro volume único contemporâneo, Eu trouxe aqui uma fantasia maravilhosa que me encantou completamente, me deixou completamente sem palavras, Que foi Tiger Lily, escrito pela Joji Lynn Anderson e traduzido pela Claudia Mello Belrassov. Ele foi publicado aqui no Brasil pela editora Morro Branco. E ele conta, é como se fosse um prequel de Peter Pan, e vocês sabem como eu sou com Peter Pan. Eu sou completamente fissurada por absolutamente qualquer coisa que tenha a ver com Peter Pan. Então Tiger Lily conquistou meu coração completamente. Ele conta a história da Tiger Lily, que é uma nativa da Terra do Nunca. E ela se apaixona pelo Peter Pan, apesar de todas as ressalvas que a aldeia dela tem sobre o Peter Pan e os meninos perdidos. Ela acaba conhecendo eles, criando uma amizade com eles, e também se apaixonando pelo Peter Pan. E a partir disso, eles vivem com um amor adolescente, que tem tudo a ver com primeiros amores, descoberta de sentimentos, E também com as tristezas da separação de um primeiro amor. E isso não é spoiler, porque é exatamente esse tipo de história que vocês encontram aqui. Uma história que dilacera o seu coração, mesmo que você saiba o que vai acontecer. E como ele é um prequel de Peter Pan, ele é como se fosse o Peter Pan antes dele conhecer o Andy Darling. Então a gente sabe que esse relacionamento que eles vivem aqui tá fadado a acabar, porque o Peter Pan vai conhecer o Andy. E quando ele conhece o Andy, ele não tem um relacionamento com a Tiger Lily, Que é uma personagem que existe no livro do Peter Pan também, a princesa tigrinha, na edição nacional de Peter Pan. Mas aqui foi mantido o nome original dela, que é Tiger Lily, que eu acho muito melhor. Um livro super delicado, ele trata vários temas super sérios de uma forma muito, muito suave. Uma forma que não deixa a desejar na discussão, mas ao mesmo tempo não ativa tantos gatilhos. Pelo menos eu não senti muitos gatilhos serem ativados. Ele tem gatilhos aqui de suicídio também, de abuso sexual. Mas todos eles são tratados de uma forma completamente delicada e cuidadosa. E o que eu mais amo nesse livro é a narração dele, que é feita como se fosse pelo ponto de vista da Sininho. Quem vai contar a história pra gente aqui é a Sininho. Uma narradora não confiável, vocês sabem as opiniões fortes que a Sininho tem, quem já conhece a história do Peter Pan, conhece isso também. E ela manteve isso aqui na linha de criação da história dela. E é assim, tudo. Esse livro, ele entrou no meu coração de uma forma tão forte e eu duvido que ele saia algum dia. Então eu tô aqui pra recomendar ele pra vocês como o meu melhor livro de 2020 de romance único. E pra concluir os meus melhores de 2020, eu trouxe pra vocês o livro que foi a melhor leitura de 2020 de um livro que é parte de uma série. Eu trouxe aqui um livro de fantasia, que é o De Volta pra Casa, da Shannon McGuire. Ele é incrível. Ele é o primeiro livro de uma série que conta a história de crianças que viajaram pra mundos mágicos. Sabe quando a gente pensa naquela premissa de Alice no País das Maravilhas, ou então de Peter Pan mesmo, de crianças que viajaram pro mundo que não é o nosso e voltaram depois pra nossa realidade? Esse livro trabalha com a hipótese das crianças depois delas voltarem pro nosso mundo. Como elas se readaptam à nossa vida depois de terem vivido em um mundo mágico. Nós temos aqui a Nancy, a protagonista dessa história, que foi visitar um submundo, um mundo muito louco, mas que era um mundo que ela se sentia muito em casa. E quando ela volta, ela não sente que ela pertence à família dela mais. Ela não consegue ter laços de pertencimento com a família dela. E por conta disso, os pais dela mandam ela pra esse lar aqui, que é o lar da Eleanor West. Que é uma mulher que cuida especialmente de crianças que viajaram pro mundo de fantasia e voltaram e precisam se readaptar aqui ao nosso universo. A Nancy conhece, então, várias pessoas que também moram nesse lar. E no meio disso tudo, eles têm que resolver o mistério. É um livro super curtinho, primeiro de uma série que eu estou louca pra continuar. E que foi uma leitura incrível pra mim. Um livro com muita representatividade também. Representatividade assexual, representatividade transexual, LGBT assim no total. Representatividade de personagens de outras raças também, personagens não brancos. E é absolutamente incrível. Uma leitura rápida que eu queria que durasse muito mais do que durou. Foi tão rápido e muito triste saber que esse livro acaba. Mas ainda bem que tem toda uma série. E as séries contam histórias de personagens diferentes que passaram por essa situação. Ele foi traduzido pela Ana Def Duarte, publicado no Brasil pela Morro Branco. A Morro Branco participou muito aqui hoje, né? Dessa, dos melhores do ano. Mas eu fiquei completamente encantada por essa leitura. Gostei muito dele. E queria muito recomendar pra vocês. E devo continuar a ler essa série agora nesse ano também. Espero que vocês tenham gostado das indicações dos meus livros, que foram as melhores leituras de 2020. E espero ver vocês também nas nossas lives de leitura lá na roxinha, pra gente conversar e ler juntos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Caso você seja novo por aqui, seja muito bem-vindo ao Chá de Proza. Não esquece de se inscrever pra você continuar acompanhando o meu conteúdo. E caso você goste do meu canal e queira apoiar o meu conteúdo e se tornar o mini patrocinador dele, você pode clicar aqui embaixo em Seja Membro e descobrir como você pode me ajudar a manter o canal e trazer cada vez mais conteúdo pra vocês. Um beijo, gente. A gente se vê no próximo vídeo. E tchau, tchau.